Ei, ei, aqui não para não, a gente trabalha mais, que é o anticoncepcional na caixa de Cléo Pires, aqui nós estamos na Dom Mustache, papai, ei, 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 uma das maiores padeiras do Brasil e a mais topada aqui de forma de sentar, nós vamos fazer o que aqui hoje, vamos fazer o que hoje, o negócio aqui com o Birol, vamos fazer um gosto diferente, animal, animal, já vim preparado, preparado, mas que todo mundo hoje é filmagem da filmagem também, e outra ali, minha potência, eu chamo, aguarde aí, aqui em Feira de Santo ...do Mustache, chega eles aqui, segue feira, região, quer dar o grau, quer fazer assim uma coisa topada, vim, se bora pra gás, chama, vai Dom Mustache, do Mustache aqui, o Birol tá vindo aqui, nós vamos fazer uma apresentada lá no canal, aguarda aí pra tu ver, olha que pipoca aqui, olha, é a UF, isso que 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 é o hotel, né, aqui no Play Store, é o hotel, é o hotel, é o hotel, atmosfera, rua São Domingos, roja 13, tem que ir embora, chama a UF, chama a derrota pra tu é o Fio com uma potência, um homem cachorro mais Seu, irmão, eu estou dizendo, meu, meu, seu cabelo estava muito desidratado, precisava fazer isso Desidratado, está precisando, a January do corpo ali vai fazer isso, vai nascer cabelo do corpo, mas precisava fazer isso pra nascer cabelo eu vou colocar esse aqui, olha? Pra você salir e nem notar que você cortou porque fica muito melhor quando está muito mais sedoso, muito mais vacio e se dá para ... Pera aí, filho Pera aí, filho Pera aí, filho Pera aí Ô, body hook Body hook Pera aí, body hook